Pra que conteúdo se a casca é bacana? A foto é perfeita, o riso é sacana O mundo é prazer, pra ser por você Pra que etiqueta ter boas maneiras Se estamos do lado de cada fronteira Brilhante quintal, clamor nacional A gente disfarça o motivo, inventa a situação Pra ter, pra ganhar, pra roubar, pra chamar a atenção Eu faço caras e bocais Com que roupa eu me dou bem Eu sei que caras e bocais Me levam pra Roma também Eu faço caras e bocais Com que roupa eu me dou bem Caras e bocais Me levam pra Roma também Pra que conteúdo se a casca é bacana? A foto é perfeita, o riso é sacana O mundo é prazer, pra ser por você Pra que etiqueta ter boas maneiras Se estamos do lado de cada fronteira Brilhante quintal, clamor nacional A gente disfarça o motivo, inventa a situação Pra ter, pra ganhar, pra roubar, pra chamar a atenção Eu faço caras e bocais Com que roupa eu me dou bem Eu sei que caras e bocais Me levam pra Roma também Eu faço caras e bocais Com que roupa eu me dou bem Com que roupa eu me dou bem Caras e bocais Me levam pra Roma também Eu faço caras e bocais Com que roupa eu me dou bem Eu sei que caras e bocais Me levam pra Roma também Eu faço caras e bocais Com que roupa eu me dou bem Eu faço caras e bocais Com que roupa eu me dou bem Caras e bocais Me levam pra Roma também Eu faço caras e bocais Com que roupa eu me dou bem Eu faço caras e bocais Com que roupa eu me dou bem Eu faço caras e bocais Com que roupa eu me dou bem Tchau, tchau.